E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E hoje continuando a nossa série sobre Marketplaces, eu e você, você e eu. E se você não tá acompanhando, perdeu, tá chegando agora, pô, não fui avisado, quero saber quando tudo acontecer, se inscreve aqui embaixo, aperta o botão de inscrever, vê se o seu sininho de notificação tá ativo e lembra de deixar o seu like quando você gostar. Isso me ajuda, ajuda o YouTube a entender o que você gostou, o que você não gostou e também me ajuda a entender se você curtiu, se você não curtiu, tá? Tá? Continuando a nossa série, mais uma vez eu tenho que agradecer o Estúdio César, porque ele que me forneceu as informações pra fazer esse vídeo, porque eu não vendo dentro deste Marketplace. Madeira, Madeira. É isso mesmo, tá? Madeira, Madeira surgiu, despontou, começou a fazer mais barulho no ano passado, tá? Com mais sellers vendendo lá dentro, mais sellers participando e começando a trabalhar lá dentro. Eles mantiveram a sua essência, mantiveram o Marketplace nichado, que era o que eles trouxeram do e-commerce dele. Isso é muito bom, porque embora seja nichado, eles conseguem performar muito bem esses nichos, tá certo? Então, o que você vende lá dentro? Cama, mesa e banho, móveis, eletroportáticos, eletrodomésticos, decoração, utilidades domésticas e dê uma olhada pra ver se o seu produto tá lá também. Só você sabe o que você vende, você vai saber se ele tá lá ou se ele não está lá, tá certo? Então, Madeira, Madeira, comissionamento, tá? Você vai ter um comissionamento de até 20%, tá certo? Sobre o total da venda, então se liga aí na hora de construir o seu frete. O frete é sempre por sua conta, então você configura o seu meio de envio, você é responsável por ele, você vai lá e posta, você tem o seu contrato, você faz o seu envio, tá? E eu até compreendo porque quando a gente fala de categoria de imóveis, a gente tem muita coisa que foge do padrão correio, então você precisa ter o meio de envio que você se familiariza, que transporta melhor os seus produtos, tá? O repasse não é um grande problema porque você recebe a cada 15 dias, então você tem ciclos que fecham de 15 em 15 dias com pagamentos, tá? Duas vezes ao mês, então isso ajuda também, mas nós temos que se preparar sempre quando a gente fala de receber pagamentos, tá certo? A Buy Box é individual, então sim, você é dono do buraquinho do seu produto, ninguém divide o botão de comprar com você, e isso faz com que você possa estimular cada vez mais esse produto a vender, porque você não vai perder esse posicionamento, essa relevância lá dentro quando entrar um maluco gardenal que não sabe calcular e queimar o seu produto. Então isso é uma grande vantagem que a gente tem dentro do Madeira Madeira. Só aceita pessoa jurídica? Sim, Alê, só aceita pessoa jurídica, não aceita pessoa física, tá certo? Então você tem que se preparar, tem que ser PJ, vai conhecer o Madeira Madeira, link aqui embaixo, mais um Marketplace da nossa semana de Marketplace. Se liga aí, lembra, sempre lhe dá uma lidinha ali, tem sempre recado muito importante pra você. Valeu, 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 grande abraço. Uou, uou, não vai embora ainda, tá? Antes de você ir embora, eu gostaria de chamar a tua atenção pra algumas coisas aqui que aparecem na tela. Primeiro eu te indico mais conteúdo sobre Marketplace pra você poder visualizar. E também eu quero te convidar pra conhecer o meu treinamento gratuito. Ele fica mais ou menos aqui, um botãozinho pra você poder acessar. É um treinamento sobre Marketplace e e-commerce. A parte de e-commerce é feita pelo Márcio da Deloja Virtual. Ele cedeu gentilmente pra minha audiência, pra você, esse módulo dentro do treinamento gratuito. Não paga nada pra se inscrever, clica aqui em cima ou o link tá lá embaixo. Vem comigo, vamos evoluir juntos, fazer um 2019 diferente. Valeu, um grande abraço.